Fala galera da noite, sejam muito bem vindos para mais um vídeo, estamos aqui com o T-Mod Loader, que é o Terraria com o Mads, e vamos fazer aqui a criação do nosso personagem, que apesar de vocês já entenderem com a abertura, sabem que o que eu quero fazer aqui, que é o Saitama, é isso aí, coloquei um mod aqui do One Punch Man, é bem curioso né, vamos colocar aqui o nome de Saitama, será que vai dar ruim, se eu colocar essa abertura em um nome de personagem igual? Assim que eu nasci, eu vi que eu spawni no Bioma de Neve, isso não é normal disso acontecer, mas eu espero que isso não acarrete nenhum problema para a gente, vamos coletar madeira aqui apenas o suficiente para fazer a Workbench, até porque a gente não precisa de fazer as outras coisas né, a não ser o Saitama, nós precisamos da Workbench, e também de terra e pedra, o que isso tem a ver com o Saitama? Nada, mas é o que temos para hoje né, Como vocês puderam ver aqui, temos o set do Saitama, essa cabeça aqui parece um muvo, tem uma lá me enchendo meu saco aqui, infelizmente, vamos pegar aqui o peitoral e a parte de baixo, ah também temos as luvas do Saitama, olha o tamanho do dano, 10 milhões, 100 milhões, não sei como é que é, Eu vou tentar fazer um estilo de speedrun, vamos ver atrás de itens de sumo de boss, que tem nas cavernas, aqui já temos uma buta para querer encher o saco, mas ele não vai ser um probleminha para mim, agora estou reparando uma coisa, olha a defesa, 1500 de defesa, é, será que a gente consegue tancar o Dungeon Guardian? Vamos ver daqui a pouco, mas também dá geração de vida, bem alta né, pronto, chegamos aqui na Dungeon, vamos terminar aqui o lugar para vocês verem, De amor de suar o velho, vamos ver se a gente consegue tancar o Dungeon Guardian, vamos ver se a gente consegue tancar o Dungeon Guardian, vamos aumentar aqui o mapa, Cheguei até aqui, tem uma chave dourada, eu não preciso desse bagulho aqui, mas estou pegando esse mesmo, vai aparecer daqui a pouco, Devia ter parecido também, Olha só mano, A gente só toma isso de dano, tá ligado? Um de dano só que a gente toma, vamos lá, o que estamos pegando aqui, chave de osso é normal né, agora esse aqui, passa bem do que seja, peguei um pet aqui, montável, olha só que legal, olha que bacana, bonito, Olha aí, Mano, olha esse bicho velho, que bagulho medonho, vai bugar meio engraçado daqui a pouco, Ok, vamos ver aqui, se eu estou no patético, não pode acreditar que tem chance contra o meu verde ser o estado atual, vamos ver né, vem, vem, vem cá, Nossa, que fácil galera, Engraçado que tipo assim, até no anime eles ficam subestimando o Saitama, então aqui foi a mesma coisa, mesma coisa, o mesmo erro que eles cometeram, Agora vamos correr atrás do devorador de monos na corrupção, Consegui explodir 2 bolotinhas, agora estamos indo para a nossa última, só que tem um problema, Temos mais 2 bombas, Ah, acho que não é que deu certo né, Ah, não é que deu certo? Só que ainda não é bastante para eu, Descer aqui, Olha mais uma bomba, Pera aí, Esses bichos aqui ficam enchendo meu saco cara, Você achou que eu vou cometer um erro que vai ser arrumado? Você está errado, Vamos lá, Levorador de monos, Mano, isso foi ridiculamente fácil, precisamos ir atrás da abelha rainha, Na verdade eu queria mesmo, Era, O olho de Getúlio, Só que o problema, É a, Encontrar, O olho suspeito, Nossa, Foi só eu falar, Então volta, E vou com o olho de Getúlio, E vou matar ele, Ah, Easy meu irmão, Easy, Easy, Agora vamos atrás daquela abelha rainha desgraçada, Vou botar uma luzinha aqui para vocês verem a batalha, Pera aí, Pera aí, Nossa, Nossa, Que Easy, Agora os principais bosses foram derrotados, todos eles, com exceção do FaceLive, mas ele não é obrigatório, Então, Vamos simplesmente ir para o submundo, E derrotar o Wallflash, Facilitou minha vida quando o primeiro demônio que apareceu, Foi aquele que estava carregando o Voodoo do Guia, Então vamos assim, jogar esse aqui na lava, Para invocar logo, Nossa, Eu sou péssimo de mira cara, Vamos tentar de novo, Não sei se tinha esse bagulho aqui no meu inventário, Vamos lá, Pronto, o Guia morreu, Vamos agora para o Wallflash, Pronto, O ultimo boss do pré-hard mode foi derrotado, agora estamos no hard mode, As coisas passaram a ficar mais difíceis, Ou não né, Porque nós somos o Saitama, E agora vamos atrás dos primeiros bosses mecânicos, Olha o bicho que apareceu galera, O ar está ficando cada vez mais frio ao seu redor, Isso quer dizer uma coisa meu parceiro, O inverno está cheio, Quer dizer, O Skeletron Alpha está para chegar, E se preocupa, Óbvio que não meu filho, Pode vir parceiro, Vem Skeletron Alpha, Me mostre do que você é capaz, Do que você é capaz, Ok né, Eu acho, Agora precisamos aguardar uma eternidade, Para vir uma outra noite, E esperar o spawn natural, Do boss mecânico, Ou é o Gêmeos, Ou será o Destroyer, Seis horas e meia depois, Depois de uma longa farm, Uma gigantesca farm que eu fiz, Demorei muito tempo, Finalmente estou a conquistar meus itens, Até peguei novos, Amiguinhos aqui, Mas, Eu prefiro mais, Esse daqui, Olha o salto desse maldito, Enfim, Vamos agora, Expandar o nosso, Verme mecânico, Acabou, Nossa, Que isso, Que bosta, Novo, É, Vamos lá para o moro mecânico então, É, Mancha, Mano, Isso ai foi, Vamos lá na serra, Buscar o nosso, Pantera, Seis horas e meia depois, Depois de muito tempo, Eu chego ta meio rouco, Eu finalmente encontrei essa birosca, Tava num lugar que eu nem imaginava, Que fosse estar, Então, Vamos começar, Com, Mais uma batalha, Pronto, A batalha foi, Bem, De boa, Agora, Vamos pra, Agora, Vamos pra, Dungeon, Caraca, Tá difícil de eu falar, Enquanto eu tava procurando, O maldito bubo, Da plantera, Começou a vir, O exército de goblins, Só que, Eu não estou afim, De fazê-lo, Então, Eu vou ficar, Só ali, Esperando a minha boa vontade, Para fazê-lo, Oxe, Não é para ter um, Bando de retardados aqui? O que eu fiz de errado? Ah não, Acho que eu tenho que, Derrotar o golem, Também né? Vamos já fazer o duque, Freestron, Olha só esse bicho, Que coisa chata, Como se fosse, Algum tipo de problema, Cadê? Pronto, Nossa senhora, Nossa senhora, Ué, Tá spawnando agora, Ah, Não entendi isso, Espanado, Derrotamos agora, Esse infeliz, Agora, Falta, O golem, O cultista lunático, Também, Eu não peguei, Eu não peguei a chave, Mas, Estamos aqui em frente, Nossa, Até bugou aqui, Estamos aqui em frente, Ao, Tempo, E tem como a gente, Burlar, Esse sistema aqui, Como que a gente faz isso? É simples, Coloca, Essas plataformas aqui, Deixa eu iluminar aqui, Para vocês, Aí você vem com, O, Martelini, Deixa eu matar esse bicho aqui, E agora, Ué, 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 Eu falei no meio do caminho, Que que é isso? Pronto, Agora foi, Agora é só a gente ir, Caraca, aqui é um bagulho surreal, Cara, Vamos lá, Vamos golem, Olha o golem, Cara, É difícil, Espera aí, Espera aí, Mata, Mata, Mano, Eu não estou conseguindo, Nem chegar perto dele, Ah tá, entendi, Pronto, O golem, O golem foi o único, Acho que até o golem, Que que é gravação, O golem foi o único, Que eu não consegui matar, Com um golpe só, Vamos ver se agora, Aqueles bichos lá, Já finalmente, Resolveram aparecer, Pronto, Agora eles resolveram aparecer, Vamos lá, Vai morrer com um golpe só, Caraca, Mano, Sensacional, Vamos abrir aqui o mapa, Temos uma coluna aqui, Desse lado de cá, Ô, Sou infeliz, Vem, Meu Deus, Tá muito, Muito cagado aqui, Beleza, A gente tem que matar 150 bichos, Pra fazer esse bagulha certo, Mas como vocês, Não são obrigados a ver isso, Então vamos fazer um, Time Elapse, Isso, O, A Máu, Lá, Vem, Só, A Máu, O, Dez, Pelo, Gras, Vem, Cabe, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL